Aê, diretamente do supermodelo que vem chegando para o lado do clube que é rá Aê mulher, aê piranha, quer putaria? É com o DJ Gordos que valeu Isso é o DJ Arrana, lá é brabo, na tropa Esse é o DJ DPH5, o tralho original Bota a casinha de lado, que eu vou chegar empurrando Vou penetrando, vou penetrando, vou penetrando E se pedir para eu parar, eu vou continuando Vou penetrando, 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 penetrando Bota a casinha de lado, que essa porra é só um pano Vou penetrando, vou penetrando, vou penetrando, vou penetrando Bota a casinha de lado que essa porra é só um pano Vou penetrando, vou penetrando, vou penetrando Bota a casinha de lado que essa porra é só um pano Ela vai vir sem calcinha, eu já falei, vou sem cueca Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Vou passar na perereca, vou passar na perereca, vou passar na perereca Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Vou passar na perereca, vou tacar, vou tacar, vou tacar Bota a casinha de lado que essa porra é só um pano Vou penetrando, vou penetrando, vou penetrando, vou penetrando Vem toda produzida querendo ser tapadropa Vem toda produzida querendo ser tapadropa Trabalhada, casinha descendo, catcheca Rota, 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 rota Trabalhada, casinha descendo, catcheca Rota, 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 rota Trabalhada, casinha descendo, catcheca O DJ que só quer talibã Aê mulher e pira Quer putaria? É com o DJ Gordão que valeu Esse é o DJ Arrana O Lá Promo 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 O Lá Promo